Fala pessoal, ligado no agronosso, começamos essa quarta-feira de trabalho aqui na nossa roça corrigindo um erro meu de ontem, aqui nessa plantação de rúcula aqui. O pessoal estava mandando mensagem aqui ó, o Gilvan Cerqueira, ó, faltou um bom espaçamento para ela ter um melhor desenvolvimento. Aí teve outros aqui ó, boi de capim, aqui eu planto com uns 30 centímetros uma da outra e aqui como vocês podem ver ó, eu plantei dois dedos, algumas três dedos no máximo de distância uma da outra e aí o pessoal me alertou aqui, falou Marcos, está muito próximo uma da outra e tal, distancia um pouco mais para ela desenvolver melhor. Aí tem aqui ó, eu Silvânio, Marcos, é melhor você semear meio quilo de semente do que comprar as mudas, né, a bandeja na muda. É um teste, eu Silvânio, é um teste, é a primeira vez que eu planto rúcula aqui, então estamos testando, mas valeu pela dica aí, vou correr atrás de muda também, vamos ver a logística, como fica melhor aqui. E aí tem aqui ó, o Isaac, por que precisa riscar? Eu risco para ter um, eu uso aqui os riscos como guia, né, para ficar uma plantação bonita. Tem outro aqui também, o Horta Rodrigues, está com nós faz tempo aí, me alertou também, ah, eu planto rúcula há muitos anos e o meu espaçamento é maior e tal, então o que eu vou fazer hoje? Vou corrigir, tem um canteirinho aqui do lado, para quem assistiu o vídeo de ontem, viu que eu fiz dois canteiros, acabei usando um só, foram cinco bandejas em um canteiro, eu até fiquei avisado, mas cinco bandejas em um canteiro só, foi até um milagre, mas, vou corrigir agora, vou tirar aqui um ou outro, deixar um espaçamento aí, pelo menos de um palmo, um palmo 15 centímetros, não vou deixar os 30 que eu acho que é muito também, mas vou deixar um palmo, então vamos corrigir isso daqui, antes de começar nossos trabalhos aqui na nossa Horta. Vem com nós, valeu gente, pelas dicas aí, tamo junto sempre, o que eu puder ajudar, eu vou fazer, o que vocês puderem ajudar, deixa nos comentários aí, tá bom? Abraço! Vamos corrigir esse distanciamento, ó, tá vendo? Fiz o canteiro todo assim, ó. Vou tirar desse, botar naquele ali, que já tá arriscado, tá bem fácil. Fiz o canteiro todo assim, ó. 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 Vou dar uma fuçada aqui e arrumar 3 fardinhas aí. Olha a beterraba que eu colhi com 43 dias. Completando hoje. Algumas estão pequenas, mas o cliente aceitou a si mesmo. Vai lá, mas veio rápido, hein? De volta a nossa correção aqui dos canteiros de rúcula. O cliente foi embora, acabei a beterraba e vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Espero que esteja corrigido o meu erro de ontem. Agora vou ajeitar aqui os aspressores para dar uma regada. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.